e aí pessoal beleza semana vou continuar o projeto do bug vou acabar de fazer uma solda uns concerto e esse vídeo aqui vai ser o último que eu vou fazer é mostrando aí os com alguns concertos como que eu vou colocar a marcha ré e também para não ficar aquele vídeo enjoativo gigante aí próximo vídeo que eu vou fazer eu quero fazer ele funcionando já andando com ele né mãe e vamos para a solda então e aí 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 e eu tava olhando aqui eu vou ter que fazer um alinhamento das rodas porque ela tá um pouco uma transferência aberta né então eu vou ter que eu vou ter que cortar o braço aqui ó desse aqui eu até cortar porque ele não ele não tá mexendo aqui tem uns pivôzinho então ela tem que cortar aqui que já foi cortado uma vez que eu tava olhando aqui ó os parafusos não solta então vou cortar aqui com a lixadeira e vou ver se eu consigo alinhar ele e aí e aí e aí cortei e cortei e cortei e cortei e já roda já ficou mais ou menos alinhada e agora eu vou passar uma tinta na estrutura dele inteira aqui ó passar um preto e já tá pintado e já tá pintado resolvi pintar no pincel mesmo porque ia passar no revólver mas ia fazer uma sujeira então eu pintei aqui umas partes do rolinho outros acabamentinho no pincel ele ficou bom pintei o suporte do motor também ficou tudo preto pintei o tanque o tanque tinha um restinho de spray aí eu pintei tava olhando aqui até o marcador de combustível tá funcionando isso é muito importante vai ficar bom quando tiver andando aí dá pra saber o tanto combustível que tem ficar abrindo aí vou colocar aqui que é um parafuso grande e depois vou ter que cortar eles também coloquei o volante dele para mim fazer um teste aqui o tanque já coloquei parafusei o alinhamento até que ficou mais ou menos se eu andar reto para frente tá bom depois que montar se ele começar a puxar para a esquerda para a direita aí nós vamos acertando aos poucos e até ficar perfeito e aqui ó eu tô fazendo rosca no cubo lembra no outro vídeo lá que os parafusos tava ruim uns faltando então aqui aí eu comprei uns parafusos esse vou ter que arrancar tá quebrado vou ter que fazer um esqueminha aqui pra tirar isso aqui mas isso aí é de menos importante é fazer a rosca aqui certinho tem uns parafusos aqui ó agora pra arrancar isso aqui ó pra quem não sabe é fácil ó vou soldar uma porca aqui ó eu soldo ela e torcer para sair aqui ó vou soldar essa porca aqui ó uma porca mais velhinha que eu não vou usar e vamos contar com a sorte também para ela sair então vamos lá rapaz que trem duro vou fazer uma forcinha aqui soltou é não foi tão difícil foi mais fácil que eu pensei soltou até fácil agora show de bola saiu é aí fica só colocar o outro parafuso e aqui ele é só um prisioneiro eu coloco um parafuso inteiro depois eu corto a parte da porca aqui ó coloco o parafuso depois eu corto a cabeça fica um prisioneiro aqui a roda já tá montada parafusadinha agora parte de ajuste esticaça corrente alinhar depois a polia ah deixa eu mostrar um aqui de onde que eu fui pra você que ia cortar os parafusos ó aqui tava compridão ó já cortei pra ficar mais bonitinho no jeito aqui na roda dianteira já tinha uns prisioneiros só colocar as porcas que está faltando e aqui ó para regular a corrente aqui tem o suporte você solta os dois parafusos aí dá para fazer a regulagem ó aqui ó eu já estiquei a corrente deixei o suporte para trás já ficou bom pode ser muito esticada perfeito ó aqui ó já montei o carrinho e hoje o que que eu vou fazer aqui ó ó eu comprei tudo novo aqui as câmaras de ar e vai ter as câmaras de ar como ficou muito tempo parado é o risco de de estragar então vamos comprar tudo novo eu vou soltar aqui essa roda já tinha colocado certinho mas vou arrancar tudo de novo aí é bem fácil para arrancar solta os parafusos lá já desmonta tudo eu vou trocar essas câmaras aqui com tudo novo que pelo menos não tem não vai dar problema futuramente você vai sair e sua câmera é mocha então vou colocar tudo novinho colocar um arzinho no pneu desse pneu não vai também ter defeito acredito que não e o nosso super tufãozinho aí que eu comprei para ajudar no serviço maravilhoso o tufão quebra um galhão então aquela troca de cama de ar lá foi a semana passada então hoje hoje é um domingo e eu vou desmontar o carrinho aqui tirar as coisas que está dentro dele e eu vou começar a trabalhar aqui na marcha ré para quem tem bug sabe que a marcha ré é na correia mas como eu troquei o motor que é o motor de moto se eu for usar na correia não alcança aqui na puria então o que eu resolvi fazer vou colocar com a engrenagem de corrente e coroa vou ver se vai dar certo acredito que dá não é difícil de adaptar a ré vamos colocar aqui para ver aqui vai eu vou colocar a corrente vou ver se eu vou dar um jeito de travar a corrente aqui porque senão ela vai ficar lisa ela corre eu vou colocar umas travas aqui ainda vamos fazendo junto para vocês verem como que eu vou fazer essa ré se vai dar certo talvez sim talvez não vamos tentar né porque se não tentar não vai saber alguns alguns vai criticar outros vão elogiar e aí faz parte vamos lá ver aqui que nós consegue aqui ó eu já travei a corrente e agora tem que colocar aqui agora eu vou colocar a coroa eu coloquei uma correia ali aqui a intenção é o que para quem já sabe o sistema da ré aqui como funciona já entendeu agora para vocês que não sabem eu vou explicar para vocês entender ela está correndo aqui eu vou desmontar e vou meter a lixadeira aí para fazer uns dentes para não correr olha aqui alguns vão falar assim você estragou a polia não estraguei não para tudo tem jeito se não der certo aqui mas faz do outro jeito mas é é o que tem para hoje fiz um uns dentes na polia para a correia enroscar e travar se tem quatro dentes aqui já ele vai segurar olha lá o importante é ter ficado o tamanho não pode ficar largo nem curto porque aí eu vou colocar a travinha de corrente vai ficar certinho aqui ficou justo a corrente acredito que ela vai segurar não vai ficar correndo aqui não encaixou certinho essa é gambiarra das boas agora vamos montar lá para ver se vai dar certo aqui aqui ó aqui ó aqui a coroa vai aos esquemas isso aqui ó agora eu vou fazer uns furos aqui ó e vou parafusar na na polia olha aqui eu fiz um furo na polia marquei certinho e fiz rosca agora eu vou parafusar vou parafusar aqui e espero que não quebre como eu quebrei já era que eu dei uma pancadinha no martério para tirar ela e eu quebrei um pedaço da polia mas fazer o que faz parte do show ficou bom já coloquei essa é a ré para quem não sabe um sistema fácil vou montar lá ver se eu consigo explicar como que funciona a marcha ré para vocês entenderam aqui já está montadinha já vou falando deixa um like para nós curtir o nosso canal compartilhe e eu vou montar aqui o esquema da ré tem um monte de jeito de montar eu vou montar do meu jeito que eu resolvi fazer vou colocar um cabo e vai lá direto na alavanca o jeito mais fácil que eu achei não vou soldar nada vou passar um cabinho aqui só colocar essa porca aqui ó e eu vou fazer um esquema aqui bom aí fica o jeito mais simples que eu encontrei de fazer passa aqui ó vou soldar mais um um suporte aqui ó aí vai vir a outra aqui e que vai direto lá na alavanca que eu vou aumentar aqui tá vendo tira aí o o não chama isso aí o ferro de rosca não chama essa parte é enfim ele vai passar aqui vai correr lá direto da alavanca vai puxar ele vai erguer e vai acionar a ré soldei um suportezinho pra colocar o cabo já tá soldado tudo ali ó aqui também só passar o cabo aí como aqui foi mudado não é nada original mais porque esse motor ele vai ter marcha quatro marcha então foi mudado aqui em cima alavanca diferente ó coloquei aqui ó cabo cabo de bicicleta passei dentro ele vai lá ele vai e ele vai preso aqui embaixo tem um furo aqui ó coloquei um como que chama aqui esse parafuso quebra galho ó puxou aqui ó vamos ver ó deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês como que ficou o esquema ó puxou e vai erguer a ré funciona assim ó a polia lá do motor tá correndo pra frente normal a partir do momento que eu ergo essa outra alavanca aqui ó essa outra parte da da polia que é onde tem a corrente ela vai encaixar na na polia do motor lá fazendo que ele vai rodar pra trás vem isso e hoje um outro dia de novo domingão e vamos acabar com esse carrinho aqui comprei já um mais algumas peças aqui isso aqui é a alavanca de câmbio mas não é da bis porque não tem como adaptar então eu comprei uma é da das motinhas 99 né e vou ter que colocar ele pra baixo aqui já tinha passado uma alavanca um ferro pra correr aqui pra mudar a marcha aqui ó esquema doido tive que soldar ao contrário eu cortei lá em cima pra ela funcionar aqui sim aí eu vou cortar ó tá já no esquema aí eu vou soldar uma porca ali eu não sei o que que eu vou aprontar aí eu vou cortar aqui ó pra e a alavanca funcionar direitinho aqui vai ficar a rosca pra regulagem e eu vou cortar aqui e soldar então ó eu tive que colocar essa peça aqui ó que eu não sei como é que chama que ela movimenta ela tem que ter uma pequena folga porque senão a marcha não muda a alavanca não consegue correr mas já tá soldado ali e vai dar certo já deu né na verdade já tá funcionando ó primeira segunda terceira quarta ponto morro de novo é ficou show de bola vai funcionar legal ficou bem daorinha não ficou duro ficou levinho e eu vou colocar uma mola aqui ó até achei essa molinha ali sem querer vou usar ela aqui ó quando eu ergo aqui ó ela então eu vou colocar uma mola aqui pra ajudar a voltar pra quando ele for andar pra frente ele vai esticar bem a correia eu prendi a mola aqui embaixo ó e tem um furo aqui em cima nessa peça aí que movimenta só pra ajudar ele voltar vai ficar top agora eu vou colocar a mangueirinha e o filtro de gasolina ali ó já tá colocado agora é só funcionar ele e pau na máquina agora agora esse carrinho aqui eu só vou mostrar pra vocês quando terminar porque pra não ficar aquele vídeo chato comprido hoje é domingo tão sol quente aqui de lascar cara e de manhã eu já mexi no uno também que pegou fogo lá nós está arrumando agora a hora que estiver andando eu vou fazer eu vou filmar pra nós ver esse carro andando aí eu já mostro os detalhes então hoje é só isso fique com Deus até o próximo vídeo Música